Música Estamos de volta, a doutora Daniela apareceu aqui nessa cozinha, não sei se ela veio pelo cheirinho do birubiru aqui ou se ela veio pela quantidade de proteína dessa receita, que a Arlete caprichou hein doutora? Vamos ver se tem proteína mesmo aqui hein, Teru? Oh, se tem, se tem, vem pra cá, vou contar os ingredientes, mas antes eu tenho um recado muito importante, pra você, pra você que acompanha a programação da Novo Tem, pra você que gosta de ver a doutora Daniela aqui, gosta de ver a Arlete aqui através dessas receitas, você sabe que a gente está num mês muito especial pro Anjos da Esperança, a campanha Doi em Dobro, pra ajudar a produção da revista Esperança, eu creio, está a todo vapor, a gente já está mais da metade do mês aí né, você já fez a sua doação em dobro? Não? Você voltou a ser anjo? Que bom! Parabéns! Você fez a sua primeira doação como Anjo da Esperança? Oh, estamos juntos! Esse Exército da Esperança tem uma missão, uma missão de levar a esperança, levar o Evangelho de Jesus pra mais e mais pessoas desse Brasil. Pra quem já fez uma dessas três coisas, Doi em Dobro, começou a doar ou voltou a ser Anjo da Esperança? Ó, você vai ganhar esse bóton logo mais aí, deve estar chegando pelos Correios aí, mês que vem aqui ó, e vai ter uma coleção de bótons ao longo desse ano. Então, essa é a sua primeira missão, tá? A gente tem um propósito específico com cada missão. Se você ainda não fez nenhuma dessas três coisas, eu convido você pra fazer isso agora, ligando pra cá. Vai lá, DDD 12, 21, 27, 31, 21, 30, 30, falei errado. 12, 21, 27, 30, 30. Você vai falar aqui com os nossos atendentes, tá bom? E vai poder fazer a sua doação do jeito que você preferir, no valor que você quiser. Se você preferir usar o WhatsApp, vai lá ó, 12, 9, 8, 1, 7, 6, 6, 6, 6, 30. Tá? Quero ser Anjo? Quero voltar a ser Anjo? Quero fazer a minha doação em dobro? Tudo pelo WhatsApp pode. O que você pode fazer também pelo WhatsApp? Mandar o seu comprovante de Pix, porque eu fiz a minha doação em dobro, doutora Daniela, fazendo Pix de uma vez. É bem mais rápido e prático, né? É prático, resolve na hora. O que eu fiz? Fiz o Pix no anjos.novotempo.com. Depois eu fui no WhatsApp e mandei o meu comprovante, porque ó, o meu bóton já chegou. E o Cris tem um recado pra você. Acompanha. Em todo o Brasil, existem pessoas perdidas, sem saber as verdades da Bíblia. E você, Anjo da Esperança, pode levar a luz de Jesus pra essas pessoas, com a sua doação em dobro. Nesse mês de março, a sua doação especial vai contribuir para a produção e o envio do novo guia de estudo Eu Creio, sobre verdades da Palavra de Deus. Doe em dobro pelo WhatsApp 12 981766630 ou pelo Pix, anjos.novotempo.com. Doe em dobro. Ajude a evangelizar o Brasil e ainda receba na sua casa o bóton da campanha. Sou anjo, sou novo tempo. Muito bem, olha, além disso, doutora Daniela, quem quiser participar do concurso cultural, a gente já fez a primeira edição na quinta-feira passada, essa semana a gente vai fazer na quarta. Nós vamos, pra quem já cumpriu a missão, já doou, já fez aí o seu recadastro no Anjos, nós vamos ligar pra aquelas pessoas que mandarem as melhores frases sobre por que você quer ser anjo da esperança e você não pode falar alô, você tem que falar sou anjo, sou novo tempo. Então, ó, já vai elaborando sua frase aí, já vai deixando ela bem linda, tendo ideias, já escreve, deixa pronta, mas você só pode mandar na quarta, tá? A pessoa que atendeu o telefone e disser sou anjo, sou novo tempo, vai ganhar um avental lindão. Vai ficar assim, olha, de vida e saúde no coração em casa. Tá bom? Muito bem. Recados dados. Muito bom. Vamos pra nossa proteína, arroz birubiro aqui do Vida e Saúde. Ó, a gente vai usar arroz integral, três xícaras de arroz integral, 200 gramas de tofu. Aí a gente também vai usar uma xícara de cogumelo refogadinho, uma xícara de grão de bico assado, cebola picadinha, uma xícara e aí temperos. Minha gente, temperos são o coração dessa receita. Meia xícara de salsinha, dois dentes de alho amassadinhos, uma colher de páprica defumada de sopa, uma colher, uma colher de chá de açafrão e cenoura ralada a gosto pra finalizar. Também vamos usar um pouquinho de óleo vegetal, azeite e sal pra temperar. Tá bom? A gente, olha aí, é o birubiro de Dona Arlete. A gente começa refogando a cebola. Já deixei a panela quente, doutora. E esse grão de bico você só assa no forno? Teru pega cru e assa no forno? Só no forno. A gente já ensinou essa receita aqui, então se você quiser saber o passo a passo direitinho, acessa a nossa receita lá no YouTube, tá? Arroba Vida e Saúde NT. Porém, vou falar bem rapidinho, esse aqui você pode fazer de duas maneiras. Dá pra deixar de molho com um pouquinho de bicarbonato a noite inteira. Lava, enxágua e tal. E aí tempera com um pouco, escorre, né? Tempera com um pouquinho de páprica, sal e azeite e leva pra assar. E também dá pra fazer ele cozido. Cozinha, deixa mais al dente. Escorre. E aí tempera, leva pra assar. Ele fica bem sequinho. É, tô vendo. Tá muito barulhinho. Parece um snackzinho, parece um calgadinho, né? Daí você faz e deixa, come um pouco e deixa um pouco pro birubiru. Tá bom. O que você achou dessa receita, a quantidade proteica, doutora? Olha só, Teru, a gente já tem o arroz integral, que já tem bastante proteína. E nesse arroz aí já vai ter nessa quantidade mais de 6 gramas. Aí nesse tofo aqui, 200 gramas de tofo, vai ter quase 20 gramas de proteína, Teru. Aí já tem mais aqui, ó, no cogumelo, que vai ter mais 7 gramas. E aqui nesse grão de bico também, que vai ter lá quase 8 gramas. Então somando tudo nessa receita, Teru, tava fazendo os contos, tem quase 50 gramas já de proteína. Olha que interessante. Se eu comer essa receita inteira, comer um pouquinho no almoço, um pouquinho no jantar, eu basicamente já... Já deu a sua proteína. Mas eu vou ser generosa, eu vou compartilhar essa receita, porque depois eu vou tomar uma vitamina com leite de soja, eu vou comer outras fontes de proteína, tá, doutora? E essa é uma receita interessante, tanto pra almoço quanto pro jantar, né, Teru? Que muita gente fala assim, o que eu vou comer na janta? O que eu como no almoço? Porque a gente faz muitos cafés da manhã lá na Sol, e o pessoal fica meio desesperado. Mas olha só, isso daqui pode ser pra almoço ou pra jantar. É, dependendo do lugar do mundo, pode ser no café da manhã também. Pode ser até no café da manhã. Café da manhã é a principal refeição, né, Teru? Eu coloquei só um pouquinho de sal aqui junto, pra cebola liberar um pouquinho do líquido dela. Vou até baixar o fogo, que tava meio alto. Vou acrescentar aqui, olha, esse tofu. Esse tofu, na verdade, ele é mais macio, ó. Então ele é super molinho pra amassar com garfo. Sim. É que geralmente o tofu tem três consistências, né? Tem o mais durinho, tem o soft, né, que é um pouco mais mole, e o extra soft, que a gente pode usar até pra fazer um danoninho, alguma coisa assim, né? Mousse. Mas esse aqui é o... Não é o extra soft, é o soft. É o soft, né, esse tá bom? Ó, eu vou colocar aqui... Eu gosto dele mais pedaçudinho, não vou colocar... Não vou amassar ele muito. Mas quem quiser, ele não tem sabor de nada, então a gente vai, ó, brincar aqui colocando açafrão, que vai dar aquela carinha de ovo, né? Páprica, pode ser picante, pode ser defumada. Pouquinho só de sal aqui. E aí a gente deixa dar aquela refogadinha. Eu considero o tofu um dos alimentos coringas justamente por ele ser, assim, neutro. Dá pra usar em receitas mais adocicadas, mais salgadinhas. É verdade. Tem gente que não gosta, né, Teru? Eu amo. A gente já acostumou desde criança a comer, né, Teru? Cru, ele cruzinho com... E tem gente que fala assim, não, mas aquele com a salada, só com shoyu, tem que comer com shoyu, com gengibre, se quiser botar um gergelimzinho tostado por cima. Uma cebolinha, né? Cebolinha tem que ter também. É muito bom. E a gente abrasileirou o tofu, doutora, quando a gente põe aqui a páprica. Fazer um birubiru, né, Teru? Tem que ter, gente. Eu tenho que mostrar pros meus tios no Japão, Teru, como é que usa a tofu aqui. Eles vão surtar com a gente fazer tofu desse jeito. Não vai não, eles acham o máximo. Fora do tradicional. Ó, agora tem que deixar esse momentinho aqui do tofu absorvendo, cozinhando um pouquinho, pegando o gostinho do alho, da cebola, do açafrão. Tem que deixar, tá? Pegando a cor também, né, Teru? A cor também, ó. Pode ver que já vai mudando, ó. Olha o cheirinho que tá saindo. O cheiroso já, Teru. Tá pegando a cor. Olha, eu não sabia, né? A gente vê o pessoal aí que treina muito, preocupado, querendo comer muito frango, muito brócolis, batata doce. Eu não sabia, por exemplo, que o brócolis tinha um pouquinho de proteína. Tem proteína também no tarninho do brócolis. Cheio máximo. Então, coisas que a gente nem imagina tem proteína, é que tem menos quantidade. Então, não são consideradas fontes de proteína, mas tem proteína também. Mas agregam. Agregam, com certeza. Ó, vamos colocar aqui o arroz integral. Olha aí como parece, ó, um arroz com... Opa, um pouquinho de... Não parece um arrozinho com ovo mexido? É, parece. É o tofu mexido. Esse arroz, dá para ser aquele arroz que você fez em uma quantidade maior, na panela elétrica, ou fez na panela de pressão. Pode ser feito na panela convencional. Eu faço em uma quantidade maior e congelo, fracionado, porque correria, dia de semana, nem sempre eu consigo fazer. Eu também, Teru, eu faço uma quantidade grande. Feijão, arroz, está tudo congelado. Salva, não salva? Salva muito. Ó, cogumelo já refogado também, a Arlete já mandou. É um cogumelo, gente, com alho e cebola, tá? Ela colocou um pouquinho de shoyu, provavelmente, para escutar dessa cor. Qual cogumelo, Teru? O que você tiver. O que você tiver. É bom que esse arroz você pode usar sobras, né, Teru? Que às vezes fica aqueles restinhos em casa, que a gente não sabe o que faz. Aí já vai fazendo um arroz birubiru. Maravilha, né? Por último, gente. Aliás, eu não vou nem colocar por último, eu vou colocar primeiro esse cheiro verde aqui, ó. Pode pôr bastante, isso aqui dá um sabor maravilhoso. E um pouquinho de clorofila também faz muito bem na nossa comida, hein? Não, está parecendo, sabe o que? Até parece uma farofinha, né? Está parecendo, porque o arroz estava bem soltinho. Que delícia! Ó, você vê que eu não soltei muito o tofu e ele misturou bem. Bem. Tá. E agora, eu vou fazer o seguinte, desligo e só então eu acrescento esse... O grão de bico. O grão de bico. Por quê? Pega um para você comer, doutora. E está crocante, né? Está crocante. Talvez esse aqui, ó, esses daqui vão estar mais crocantes. Dependendo do lado da assadeira em que ele fica, ele vai ressecar um pouquinho mais. Entendi. E daí fica, ó, vou mostrar aqui. Uhum. Ele está, algumas partes estão mais crocantes do que outras. Nem, Matheus, pode vir, que você vai ficar vegetariano, nós vamos fazer um desafio aí, viu, Matheus? Saiba você. Então, alguns estão bem crocantes. Ó, esse aqui, por exemplo, ó, barulhinho, ó, 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 ó. Está sequíssimo. Está sequinho mesmo. Se eu colocar ele... Enquanto a panela está refogando, ele vai absorver a umidade do arroz e vai perder a crocância. Então, a gente vai colocar para servir. Aliás, eu vou colocar até aqui, ó, um pouco aqui. Misturo rapidinho. E o restante eu vou colocar só para servir. Olha, eu estou aprendendo aqui. Minha amiga Flávia me contou, doutora Daniela, que você falou que se o objetivo é perda de peso, a gente não precisa adicionar mais óleo na comida. É verdade. Se eu não tenho restrição, eu posso até acrescentar aqui, a Arlete sugere, três colheres de sopa de azeite aqui para finalizar. Então, eu vou deixar sem o azeite hoje, ó. Vou deixar aqui essa montanha bonita. Ó, ó, ó que bonito, ó. E a gente vai finalizar ainda com a cenoura, que é a... Em vez de batata palha, que vai no birubiro, a gente vai colocar essa cenourinha, que vai ser a nossa outra crocância aqui da receita. Que maravilha, hein? Riquíssimo, hein? Olha, de cores, textura. Pois é. Proteína, carboidrato, tem tudo aí inteiro. Pronto. Olha só. Receita super saborosa. É claro que isso é só um ponto de partida, gente. Você pode fazer aí usando os ingredientes que você tem na sua casa. Teru, eu não tenho um grande bico. Eu vou fazer com lentilha crocante. É a sua receita. Soja crocante, dá até para comprar aquela sojinha crocante. É verdade. Pronto, está valendo. Vem para cá, doutora Daniela. Vamos provar? Vamos que está sendo uma tortura, né? Você sabe que a Arlete estava preparando esse prato aqui para deixar ali, né? Para você aí de casa ver. E a gente vindo aqui para o estúdio do Vida e Saúde, estava... Olha, o pastor Leidivan passou ali. Várias pessoas do núcleo infantil da Tia Cecel passaram ali na nossa cozinha de apoio e falaram que cheiro é esse, Arlete, que está torturando a gente. Todo mundo vai vir comer aqui com a gente daqui a pouco. Você aí de casa vai ter que fazer a sua receita para deixar os vizinhos com vontade de serem vegetarianos, de comerem proteínas. Tem uma coisa que a gente não falou sobre a proteína vegetal, doutora, que é a digestão dessa proteína. Ah, é verdade. Tem vantagem? Ela é muito mais de fácil digestão, né? Então quem tem refluxo, azia, gastrite, isso daqui vai virar, vai cair bem melhor, né? Do que a carne, o frango ou o peixe. Acaba sendo melhor aproveitado, porque não fica tanto tempo tentando ser digerido ali. Exatamente, ainda mais o pessoal que já toma bastante medicamento, sabe? Que o estômago já não está funcionando muito bem. Essa proteína aqui vai ficar mais fácil de digerir, vai dar menos gases. Olha, só vantagem. Só vantagem. Agora mais vantagem ainda, porque a gente vai provar. Eu não tenho dúvida que ficou bom, gente. Não tenho dúvida. Vamos ver, vamos ver. Um pouquinho de tudo aqui, ó. Assim vai, né, Matheus? Hã? Assim. Delícia. Não, o pessoal de casa tem que fazer, né, Turu? Tem que fazer essa receita. Tem que fazer isso daqui, meu Deus. Ó, você viu ali as fontes de proteína, que a doutora Daniela explicou no bloco 2. Eu já pensei aqui no amendoim tostado, não tem grão de bico? Dá pra trocar, tá? Inventa o seu birubiro a partir desse aqui. Se inspira, faz aí. Serve coisa boa pra sua família, tá? Ó, doutora Daniela Cano tá disponível lá no Instagram. Ela que vai fazer, vai ter live hoje à noite? Hoje, pros alunos do PDA, na parte da turma. Ah, só pra quem já se inscreveu. Mas tem conteúdo lá, pra quem não se inscreveu, né? É, a gente tava fazendo café da manhã anterior, pra ensinar o pessoal a comer mais saudável. 7 e 7 da manhã. 7 e 7 da manhã. Amanhã a gente vai tá ao vivo já. Então vai. Arroba sou saúde, S-O-W, saúde, que é semear saúde. E você vai ver essa japonesa aqui, ó, cedo. Tá pensando que ela só vem falar? Tá pronta pra malhar, tá pronta pra comer saudável. E você inspira a gente, viu, doutora? Obrigada. A gente que agradece, a gente que agradece. Obrigada pela sua companhia também. A gente vai ficando por aqui. Amanhã tem terça na cozinha. A Flavinha vai assumir aqui com Dona Arlete. Uau. Eu tô até com dor no coração de não vir, porque diz que vai ter comida tão boa aqui. Não, pro pessoal que reclama que não sabe o que fazer, né? Que isso? Terça na cozinha, tem todo quanto é tipo de comida. Festival de lentilha amanhã. Acho que eu vou deixar encomendado uma marmitinha aqui. A Arlete vai fazer pra mim. Vou fazer pra você também. Claro, claro. Não perde. Não perde que vai ser amanhã com muito carinho pra você. Não só carinho, mas com muito empenho. Muita gente ali querendo o seu bem aqui do Vida e Saúde. Beijo. Tchau.